Eu sou eu, Paçoca, sou eu, Paçoca O que é? Sou eu, Paçoca Paçoca, né irmão, Paçoca Pode crer, Paçoca Tá querendo fazer o que aqui? O que você tá querendo? Eu não, só vem aqui Só vem aqui, né irmão, tá pegando fita Passar civil, né Paçoca Tô não, tô não Pode crer, e essa motona sua aí? Gostou? Gostei, é minha? Não, não, olha lá Tem uma parecida com essa aí, mano E a placa inicial é 45T Ah, tá Ah, tá, né Pode crer, mano Deixa eu te perguntar uma parada aqui, irmão Tá há quanto tempo já de olheira? Eu acho que eu tô quase um mês Um mês, mano? Acho que já tá na hora de subir, não tá não? Tá com os caras, né A gente vai fazer um teste agora, tá ligado? Vai fazer um teste agora Claro, quem sobe é eu Tem que ver com os caras, mano Tem que ver comigo, caralho Vai fazer o teste agora, mano Você tá sozinho, correto? Sim O que você consegue fazer sozinho, irmão? Sozinho? Não sei, mano Você não sabe? Então vai ficar de olheiro Você não sabe? Não sei o que eu posso fazer Nada? Sabe fazer nada sozinho, mano? Tem que ter alguém do seu lado? Ah, mas o que você quer que eu faça? Eu queria que você trouxesse pelo menos um carrinho pra cá, né, mano? Um carrinho? É Tá Que tipo de carro? Irmão, traz um carro Que não seja um Fusca, né, velho? Que não seja um Fusca, porra Não seja um caixa de sapato Eu quero que você traga um carro de verdade Desse esporte assim, né? É, desse esporte assim, tá ligado? E aí vou te dar um tempão Você tem 5 minutos, tá ligado? Fazer isso? 5 minutos Dá até o pulo, velho Cacete Não tem como 5 minutos Dá pra você fazer muita coisa, velho 5 minutos Nossa Vai lá, mas como é que você vai roubar? Vai roubar sem nada? Sem equipamento? Sem nada? É, eu vou pegar Masterpeak Vou pegar dinheiro Então você tem na sua casa, Masterpeak? Não, não Vou pegar dinheiro e vou lá comprar Caralho, você vai comprar aonde, irmão? Na ilha, lá Tem um carinho aqui Meu amigo, você vai lá na ilha comprar? Aqui não tem não, Masterpeak? Eu acho que não Caralho, velho Vai lá, mano Vou te dar 10 minutos que você tem que ir na ilha, hein, mano 10 minutos certinho aqui, mano Tô contando, hein Vai, vai 9 minutos e 59 Trouxa do caralho E você tá no rádio, né? E se não tiver no rádio? Hum, ele não tá no rádio, mano Ele tem 10 minutos Começando mais o vídeo Já deixa o like, inscreve no canal Ativa o sininho, mano Vamos ver Passou cá, tá querendo entrar, mano Aí, vamos ver, mano Ah, tá E essa semana Eu vou vender minha loja lá, mano Tem que vender minha loja, tio Como tá acabando a série, né? Tem que vender a loja Pra ficar parado, não Mano, tô ouvindo barulho de moto Tô ouvindo barulho de moto Ou é essa mosca do caralho aqui? Acho que é a mosca Vamos dar uma olhadinha aqui? O pessoal tá dormindo ainda Já acordei aqui, né? Tá safe Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra ver se tem aqui no baú aqui a parada Como é que tá aí pra socar? Ah, acabei de voltar pra cidade Eita porra O cara ali, mano O cara... O cara dando fuga, tio Vai Mete o louco Que tão tirando sua cabeça Vai, caralho Vai, vai, vai Mete o pé Tá de boa, tá de boa Esse cara ia correr pra cá, mano Vai meter bala naquele carro ali, tio Como é que tá aí, mano? Cinco minutos Cadê tu? Acabei de voltar pra cidade Acabou de voltar pra cidade Cuidado, pessoal Tem cinco minutos Acabei de ver um carrão aqui, tio Passando Só se eu pegar minha arma e eu soltar Ah, dá até o pulo, mano Tem cinco minutos pra trazer aqui o carro, mano Dá um jeito E seja carro de alguém, mano Se for você pegar o seu Se sua placa, sua trouxa Não, não Ó, vagabundo passando de novo aqui Passando de moto Safe, safe Mano, só tá eu aqui dentro da favela, mano Dá umas ideias, velho Que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu tenho que vender minha loja lá Desgrama, velho E agora eu não sei qual o valor que eu boto, mano Quanto que eu boto? Eu vaguei dois milhão, velho Valorizou, mano Se eu pedir uns cinquenta milhão Acho que alguém paga, velho Cinquentinha Alguém paga Pelos meus cinquenta e um por cento Olha o cara pegou do meu lado e pulou do carro Caralho, é isso aí Os caras tem medo de você, porra É isso, mano Aí, tá vendo aí que você tá ganhando respeito aí já, mano? Vai rápido aí, tio E vai que ele deixou o carro pra você pegar E aí? Ele já... Ele já voltou já Ele pulou E cai do lado É um carro preto? É um preto, é É um mercedão, né? Eu acho que se eu não me engano é Pode crer Passou aqui na favela aqui Achei que era bandido Mas deve ser vagabundo isso aí Vai, vai, passou Tem quatro minutos, passou Apressando o moleque, velho Será que esse moleque sozinho vai trazer um carro, mano? Teve uma vez que eu mandei três juntos Não trouxe um, velho Desse moleque sozinho conseguia E vai, já era, mano Eu só quero ver onde ele vai achar um carro agora, velho Mano, e eu sozinho aqui? Eu defendo a favela Vocês sabem, né, velho? Eu acho que eu não preciso de muita gente não Pra defender contra esses policiais O dedo do gordo aí, né, velho? Acho que tá safe, mano Porra, já olhando tudo aqui, velho Ninguém entra, né, mano? Por que não entra agora que eu tô aqui, velho? Tô aqui sozinho, seus trouxas Vem Vem, tio, olha aqui A bala come, mano Ah, acabou a bala aqui, ó Tem pistolinha também A bala come aqui também, ó Ah, acabou a bala Vem aqui no taser também, mano Ah, acabou o choque Vamos lá no cacetete, cara E toma aqui, ó Tá E tá E tá E tá E toma E toma Olha lá, tá vendo lá? Quebra quase a parede, velho Olha aquilo ali, mano Isso aqui é a força de quem é forte, mano Ó Ó E toma ali, toma ali, velho E o Paçoca vai tomar uma dessa se ele não trazer o carro, mano Dá teu pulo, Paçoca Dois minutos, três minutos Opa, eu queria ter a sorte que eu tive uma vez Eu tinha uma Bugatti Ah, talvez sua sorte é hoje, mano Vai lá Alô, Paçoca Nada? Que, mano? O cara foi preso Certamente que ele foi preso, mano Ou foi morta Tentou roubar o carro de alguém e morreu, velho Minha mãe do céu, velho Paçoca Tá por aí, Paçoca Paçoca Hum Deu ruim demais Deu ruim demais Se ele não tá respondendo A polícia pegou Ou ele tomou bala de alguém quando tentou roubar o carro, mano Nossa Senhora, velho Por que que eu mandei o carro sozinho, velho Só que agora eu não faço nem de onde que ele tá pra ajudar, tá ligado, velho Nossa, mano Fiz o que eu podia, tá ligado? Tem que treinar o cara, mano Se o cara não consegue sozinho, tio Não é com o amigo que ele vai conseguir sozinho, tá ligado? Vai ter que conseguir com alguém Que se tiver alguém sempre do lado Nunca é ele, é sempre o cara que tá do lado Então, às vezes, nem é bom ele tá aqui Porque ele deve tá lá perto do cara que tá perto dele, tá ligado? Então, a diferença é de quem tem duas pessoas, dois peitos, tá ligado, velho? É nóis Dá um papo Dá um papo Oh! Deu ruim, eu acho, hein O que? Mandei o Paçoca pra rua pra roubar um carro E até agora ele não tá respondendo mais não, velho Mandou quem? Paçoca Mesmo? Cara, você podia pegar essa moto sua e dar uma voltinha ali embaixo, hein, mano Pra ver se você vê ele, velho Ele foi com que moto? S1000, né? Ele foi com a S1000 dele, mano Ele foi na ilha comprar, acho que lockpick, masterpick, sei lá E ele falou que na volta é roubar, mano Só que o cara não responde mais Tem uns, sei lá, uns 4, 5 minutos, velho Calma aí, eu vou guardar essas paradas aqui Eu vou juntar essa moto aí, calma aí Pode ter, vamos embora Olha Eu não sei, mano Ele deve ter ido pra... Ah, ele falou que ia sair da ponte A última vez que ele respondeu ele tava onde? Na ponte da ilha? Na ponte, é Na ponte da ilha Ele tava lá, mano Não vê se a gente acha ele por aqui Ele ia tentar roubar algum carro aqui pra cidade Alguma coisa, mano Ah, ele tomou? Acho que ele tomou Foi preso Ou fez alguma merda aí, tio Que eu não vejo mais não Tem polícia? Tinha, tinha Caralho Porra, bicho é burro Não sabe dar fuga de S1000, mano Porra, S1000 não tem como perder na fuga Deixa eu dar uma limpa por aqui Vê se acha esse trouxa, velho Acho que ele vai tá pra city, mano Mas vai Na ilha antes? Ou não? Não, a gente não é na ilha Ele só saiu da ilha, tá ligado? Porra, cara não vai ter ele Não, é possível, velho Bora perda a ponte Vê se ele bateu ou não Tá, tá, vai lá Vê se ele caiu da ponte, né? É, pô Vai que a moto tá ali Acho que ele é burro, né? Vai saber Então Ô, Paçoca Ô, Paçoca E aí, mano? Te mandei você roubar o carro aí, velho Você voltou de bicicleta, velho É, não entendi o que aconteceu, mano Não lembro de nada Tá, porra, velho E é osso, hein, mano Mas tá tranquilo, velho Não tem um carro para a bike não, cara Ai, cara Belo carro aí, mano Que você roubou, hein, mano Essa bike aqui é linda, mano Essa bike aí é top, hein, mano Dá pra porra Boa Dá pra tirar a grana, hein Dá não? Pode crer, velho É, pô Pode crer Pode crer, pode crer Falou, mano Não tem nenhum rádio aí, mano Não tem Não tem não, velho Não tem, velho Uma bela bike aí, mano Nenhuma, nenhum Valeu, 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 mano Vê esse trouxa aí se ele tem aí, ó Cara Eu sabia que tinha dado alguma merda, mano Puta que pariu Agora, o que aconteceu com esse arrombado, mano? Sei não, mano Ele foi roubar algum idiota, eu tenho certeza, velho Eu também tenho certeza que ele foi roubar algum idiota Tá cidadão, velho Por que esse cara tá se focando em nós ali, mano? Pois é Quem é esse cara? Vai devagar Não sei não, mano É ele? Será, mano? O que é? Acho que é Vai subir ele mesmo Ele mesmo, ele que tem esse gol, filho Ah, pode crer Agora ele tá rapidão, né? Tá fortão É, pô, trouxe o carro Pode crer Trouxe o carro? Será que é esse carro que ele roubou, mano? É, pô Pode crer Deve ter roubado algum trouxa Trouxa, com certeza É... Caramba Caramba É isso aí, é isso aí Tem que bater mesmo, mano Então, a parada é o seguinte, mano Você já falhou no primeiro teste, né, mano? Que bicicleta não vale, tá ligado? Ah, não, foi mal Exatamente Agora o segundo teste é um teste novo, inovador, que é de resistência, velho Você acha que você consegue passar nesse teste de resistência, mano? Ah, depende do jeito que é feito Você já viu, é... treino de jiu-jitsu? Treino de judô? Treino de boxe? Nunca Vale tudo? Nunca viu? É, nunca Nunca viu, né, irmão? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um treino contigo Se você falar assim, para, é porque tá doendo, entendeu? Tá Demorou então, cadê? Chega aqui, ó Fica... Vamos ficar aqui, ó, aqui na parede aqui, ó, que tem a parada do Corinthians aqui, ó Fica ali O teste da resistência, tem uma parada boa Não, tem uma parada boa aqui também, calma aí Segue e fica de lado aí De boa, de boa Fica parado, fica parado Pedra de lixeira não, mano Pedra de lixeira dá ruim, eu acho É, pô, fica aí Não, atrás da escada também não Aí não, caralho Fica aqui no meio, sua mula Acabou, no meio do lixo e do barriga Aí, caralho Deixa eu ver aqui como é que fica Só um tricô em sua barriga Aí, calma, 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 calma Deita aí, rapidinho Que isso, que isso Calma Ó, resistência Resistência Você falar que para, para Ó, calma, calma, calma Ué, você não falou nada que para, véi Vai lá, vai lá, porquê Não, 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 não Eu vou cair Aí, aí, é pra parar Não, 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 não Parar, parar Parar, parar Parar, parar, parar O cara falou para, é para, né, véi Para, é para Pode crer, pode crer, mano. E aí, como é que foi? Doeu? Doeu, ó. Matou cacete. Ué, mano, mas é que tá. De quanto que doeu? Sete. Doeu sete, mano? Então pera aí, então. Cueca não sabe brincar. Não, não, calma, calma. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, soco não, arrombado. Soco não, porra. Ah, é o mega, porra. Sem soco, caralho. Não, não, sem soco. Dá um soco nele, dá um soco nele, dá um soco nele. Dá um soco, dá um soco. Eu falei pra não dar soco. Não, não, falei pra não dar soco. Dá nele, em mim não. Em mim não, tio. Aí, ó. Aí, aí, vai deixar roubar seu carro? Você vai ter que ir no hospital, mano? É, óbvio, não deu um porrada não, tá alto. Pô, aí quebrou o cara, hein. Ô, em mim não, porra. Aí, pronto, aí, vai embora. Não, mas antes de ir no hospital, dá pra testar mais um porra. Não dá, não dá. Dá, não. Vai lá, vai lá, irmão. É rapidinho. Porra, velho, você deu mole, caralho. O teste era com um porretão, porra. Porretão não dá em nada, caralho. É o mega, porra. Porra, aí é foda aí, ó. Dá uma olhada. Caralho. Porretão não dá em nada, porra. Não, mas o paçoca, é pra você voltar aí, viu. Acabou o teste, ainda não. É, esse porrete aqui é feito de algodão, não mete o louco, não, velho. E o poeta é safado. É, pode ser no soco, porque o porrete é feito de algodão. Caralho, o cara voltou de machado aí agora pra te bater, velho. E aí, patrão, tá aqui já o paçoca. Ele voltou de machado pra te bater? É, então. Tá ameaçando aqui, ó. Pode crer, pode crer, mano. Fase 3 e quase o último, irmão. Pra você coisar aí, resistência é a bala de fuzil, velho. Pra saber como é que é. Ué, caralho? Eu não consigo. Como que você não consegue? Você nunca tentou? Você já tomou um tiro de fuzil? Não, mas eu não quero nem tentar, né. Você já tomou um tiro de fuzil? É no ombro aqui, mano. É no ombro, ó. Nem fura, nem fura, caralho. Não fura. Não dói não, não dói não. Então, teste no quarto. Pelo menos no dedão, no dedão, vai. No dedão. Você nem usa o dedão, mano. Vai só no dedão. Tem que voltar no hospital de novo. Não, no dedão, caralho. Tirou no dedão, velho. Não. Pra perder o dedão, mano. Não. Tá que pariu. Pô, a gente tá bom. Tem que testar no cueca, pô. Cueca já tá aqui. Você que tá querendo entrar, mano. Não, mas aí só pra mim ter uma confiança, né. Ué, confiança? Ele já, ó meu ombro aqui. Você quer ver meu ombro? Ele já tem. Já tem uma bala de fuzil no ombro já, pô. Todo mundo que entra tem que tá marcado, entendeu? Com uma bala de fuzil, velho. A gente sabe que o cara é resistente, mano. Quer ver, ó. Cadê? Tá vendo barulho de moto aí. Barulho de moto aí. Aqui, no ombro aqui. Mota, hein. Barulho de moto. Eu vi barulho de moto. É, tá aqui, ó. Fiz até uma tatuagem pra tampar. Ele fez uma tatuagem em cima, ó. O cara sem mamilo ali, ó. Mano, eu vi barulho de moto aí, velho. Tá de boa. Cadê? Chega aí. Vamos fazer o último teste ali, mano. Ali em cima ali. Sobe aí. Sobe aí. Vai dar teu pulo agora, tio. Literalmente dá teus pulos, velho. Literalmente, mano. Caramba, subir esse trouxa do caralho, mano. Até agora você falhou com quase tudo, hein, mano. É, pô. E não quis aceitar o terceiro ainda, hein. Exatamente, velho. Todo mundo tomou o tio de fuzil e ele não quis, mano. Ixi, mano. Cadê? Vai pro canto, vai pro canto. Vai pro canto, caralho. Vai pro canto. Aí, aí, aí. Antes de você pular. Pergunta simples. Todo mundo sabe, irmão. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a caipora? Caipora? É, é. A caipora? 10 segundos. A caipora nasceu primeiro. É isso aí, moleque burro, caralho. Sabe nem que caipora e fala é caipora. Olha as ideias, mano. É o que você falou. A caipora é o ovo. Meu Deus do céu, mano. Vai ficar coçando aí, porra. Vai ficar coçando aí, caralho. Na nossa frente ainda? Última pergunta agora, mano. Se o careca não tem cabelo, quem tem cabelo é careca? Não. É o que? Caralho. Caralho. Vai ficar coçando aí, caralho. Vai logo, responde o negócio, velho. Não sei, não sei, não sei. Você não sabe? Você é burro, hein, mano. Tá qualificado pra cá, vai. Último teste agora, mano. Pular, irmão. Só tem que dar um pulo lá na laje, lá. Tá vendo a laje? Nossa, achei que ele já ia pular. Calma, caralho. Pega o impulso direito, mano. Se cair é hospital, irmão. Se cair é hospital, você sabe, né? Eu vou filmar, pera aí. Então, tipo, você já tá do lado errado, tá ligado? Porque o certo é pra cá, ó. Você vem daqui e pula reto lá embaixo, mano. Não chega. Porque não chega, todo mundo passou. Tem gente que cai em pé lá do outro lado, velho. Se tu não chega, é pra tu ficar de olheiro. Vai ficar botando o dedo? Vou dar um tiro no seu dedo, vai. Não foi eu. Não foi eu. Foi eu, foi eu, porra, que fiz. Vai, roubado. Eu tô preso. Calma, calma, que tem um trouxa aqui. 3, 2, dá teu pulo, irmão. Dá teu pulo, vai. Que que é isso, porra? Meu Deus, velho. Que moleque burro, velho. Não, 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 não. Isso é burro, velho. Não, não, velho. Como que o cara caiu em pé lá embaixo, velho? Olha isso. Pariu, mano. Você é muito burro, mano. Mas eu caí em pé, mano. E sim, porra. Caralho, como que o cara... Não, se você caiu em pé, você tem mais uma chance. Mais uma chance, vai. É, vai. Mais uma chance. Uma chance, velho. Você caiu em pé, mano. Mas que moleque burro, mano. E eu que tô sambando aqui no barulho. Porra, o cara ficou rodeando aqui em cima e pulou lá embaixo em pé, velho. Vai. Última chance. 3, 2, 1. Dá teu pulo. Vai, garoto. Aí, garoto. Boa. É, agora você pode ir pro hospital. Agora... Literalmente, tu é uma mula mesmo, velho. Não consegue nem pular, velho. Vai pro hospital. Pega esse carro seu aí e mete o pé. Quebrou o dente, irmão. Não, não. Tá ouvindo barulho aí, hein. Segui passando. Puta que moleque burro do carai, velho. Na moral, velho. Vai, vai no hospital lá. Moleque é burro, hein, mano. Porra, não acertou uma, mano. Caralho, velho. Errou tudo que tinha que fazer, mano. Acho que ele tá apto pra ficar aqui, não tá, não? Ah, acho que sim. Mas já teve alguém que errou tudo assim, mano. Não, velho. Esse cara é o primeiro. Por isso, tem que aceitar ele aí pro grupo, né, velho. Nossa, esse vai ser o melhor vendedor aí. Isso é uma mula completa, tá ligado, velho? É isso aí. Bate continência mesmo, cara. É lógico, lógico. Tem que bater continência mesmo. Que que chama no rádio, hein? Que que é? Que que fala no rádio aí? Tá chorando? Não, não. Sou olheiro, pô. Você é olheiro, né, irmão? Você é civil, hein? Sou vagabundo. Sou não, pô. Sou não, sou não. Sou não, sou não. Esse é o papo que você não dá. Esse é o papo que você não dá. Nunca vi. Nunca vi se viu o pobre não, né? Sou trouxa. Voltando aqui, guys. É o seguinte. Sai lá da favela lá. O moleque lá burro pra caralho, tá ligado? Mas é o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu queria vender a loja lá, né, mano? E, aparentemente, tem um comprador lá esperando, tio. Vambora, vambora, mano. Vocês devem ver o preço que eu vou pedir, tiozão. Na real, velho. Eita, porra. Isso aqui é mau negócio, velho. Isso aqui, ó. Eu nunca rodei carro nenhum, tá ligado? Eu sou um exímulo dirigidor de carro, velho. Quando eu rodo assim é porque vai dar alguma merda no meio do caminho, tá ligado, velho? Eu tenho certeza absoluta, mano. Sempre dá alguma merda, velho. Mas tomara que não tenha nada porque eu quero vender aquela loja lá, velho. Eu já não tô ficando muito lá, velho. Vocês já tão vendo, né? Porque, pô, sei lá, mano. Já deu uma enjoadinha, tá ligado, velho? Agora eu vou deixar na mão de alguém aí porque senão vai atrapalhar a cidade, tá ligado? Porque senão os caras vão querer turnar e não vai ter peça. Já contratei todo mundo. Todo mundo mete o pé, tio. Agora deixa outra pessoa tomar conta, mano. Tá ligado? Eu devo estar girindo errado, tá ligado a parada, velho? Eu não sou bom gerenciador de coisas, não, velho. E não tem nenhum carro aqui, tio. Ih, o cara tá ali? Será, mano? Tá querendo comprar? Ih, ladrão? É ladrão isso aqui, irmão? Sou eu mesmo, mano. Pode falar. E aí, patrão, beleza? Fiquei sabendo que lugar aqui tá vendo. Se quer reunir ali dentro. Ah, pode tá. Mas se você tirar essa máscara aí, os caras vão ficar meio loucos ali com você. Eu tô ligado. O negócio aqui, deixa eu ver se eu tenho roupa aqui. Eu tenho umas tatuagens na cara, entendeu? Que não é muito apresentável. Entendi. Então vou ter essa máscara aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Pior que eu tenho uma foto de um cara que tem umas caras assim, mano. Pode crer. Vamos ali, vamos ali dentro ali, pô. Você que tá querendo aí ver aí as paradas. Você que quer comprar na loja. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. Vamos ali em cima de conversar ali. Ah, se quiser dar uma olhada primeiro aí na loja. Te leva também na fábrica. Eu passei aqui várias vezes, várias vezes. Pode crer. Agora é segurança aqui. Não, não. Não sei. Fala aí, senhoras. Opa. Eu quero comprar aqui umas peças. Então, a gente tá com falta de peças aí em um momento. Vamos. Deve chegar novo carregamento aí, mais pra noite aí. Tá perto aí. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, valeu. Olha em cima ali. Rapaz, aqui você leva muito assalto? Rapaz, de vez em quando, hein? De vez em quando vem os caras tentarem assaltar aqui, mano. Tá louco? Eu vou começar a falar uma ordem daqui, não. Se for de eu comprar aqui, eu posso botar uns seguranças armadas aí, né? Pode, pode. Já fiz isso também. Aí deu certo, tá? Primeiramente, aqui meu nome é Al Capone, cara. Como é que você chama? Tranquilo, tranquilo. Prazer, pô, Tonhão. Prazer, Tonhão. Tranquilão? Então, então. Então me joga a ideia aí, cara. Primeiro vão falar a questão de preço e depois você me explica como é que funciona a parada aqui. Tranquilo, tranquilo. Vou explicar pra mim como é que funciona e depois eu te falo o preço aí e você fica melhor. Primeiramente, você contrata aí logo o pessoal, né? Pra poder pegar a mercadoria que fica lá na ilha. Tem um ponto específico na ilha que é onde chega a mercadoria aqui pra fazer as peças. Eles vão lá na ilha, pegam lá o material e levam direto pra fábrica que fica logo ali no norte. Tem uma fábrica ali que é onde eles fabricam as peças, tá ligado? Motor, turbo, tinta, tudo ali naquele local. Dali, uma equipe traz pra cá, pra loja. E aqui na loja tem um baú que você guarda tudo aqui e aí você vende pra população, entendeu? Entendi. Então tem que botar uns cabeças pra ir lá farmar tudo pra poder trazer pra cá, né? Exatamente, exatamente. Entendi, entendi. E provavelmente tem que ter segurança pra trazer eles de lá do... É, uma boa, porque o pessoal costuma tentar fazer uma emboscadinha pra poder roubar a carga, entendeu? Sim, sim. Porque é muito valiosa a carga aí, né? Não, tô ligado, tô ligado. Se você consegue puxar uma graninha boa aqui, mano. Demais, ô. Não é por nada não, mas dá uma grana isso aqui, velho. Eu só quero vender mesmo porque eu tô sem tempo, tá ligado? Tô sem tempo pra ficar aqui na loja aqui, mas... É, o Boca tem muita cabeça aqui, cara. Eu vou tentar manter... Ó, se você ficar focado em um dia aqui, ó, algum dia aqui dentro, tu tira mais de uma milha, velho. Mais de uma milha fácil aqui dentro. Mais de uma milha fácil, fácil aqui dentro, velho. A gente só não tá tirando por agora porque, como eu falei, eu tô sem tempo. Então os funcionários aí meio que meteu o louco, tá ligado? Entendi. Entendi. Então o que eu já peguei já demiti logo todo mundo pra não ter problema. É, você percebe. E aí você contrata aí se você quiser comprar. E sair fora, cara, por causa que o negócio, o negócio que, que dono da... Cara, esse cara aqui é Al Capone. Esse cara é o cara que a gente filmou sendo preso. A gente tem que ir fugir, tá? Aí... Esse cara aqui que foi preso aquele dia, velho. E esse cara é o cara do Motoclube lá. Entendi, entendi. Então... Eu tô com tempo aqui no bolso, entendeu? Exatamente. Aí é bom pro cara que tem tempo aí. Então, vou te dar um... Vou falar um valor. Você fala se é alto ou é baixo. Porque como eu te falei... Tá. Dá pra tu tirar uma milha fácil no dia aí, velho. No dia. Sim. No dia. Eu tô com um valor em mente aí de em torno de uns quarenta. Que que cê acha? Quarenta, mano. Quarentinha. Que que cê acha? Rapaz, quarenta. Aí eu tenho que... Aí eu tenho que dar uma pensada, viu, Tonho? Quarenta é muito colega. Quanto que cê acha que é o valor correto pra você? Cara, eu... Eu... Eu tava achando que ia ser uns vinte, mano. Vinte? Olha, então vamos fazer o seguinte, então, mano. Nem eu nem você. Vamos cortar isso aí pra vinte e cinco. Que que cê acha? Vinte e cinco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aí. Vinte e cinco. Vinte e cinco milhão, cara. Vinte e cinco milhão, velho. O Izzy falou pra me pedir trinta. Mas eu não vou pedir trinta, não, velho. Trinta... Rapaz, deixa eu encontrar o cê no meio. É... Vinte... É... Vinte e dois e quinhentos, mano. Vinte e dois e quinhentos, velho. Entendi, entendi, velho. Vinte e dois e quinhentos. Nossa, arredondar pra vinte e três aí? Bora fazer vinte e três, então. Vinte e três. Vinte e três milhão, certinho? Certinho. Vinte e três milhão, velho. Eu compro. Demorou e tal. Mas só sei lá que... Com o dedo aqui... Um dedo bate no dedo aí, já é o correto, né? Eu vou te dar uma papelada certinho. Fica por aí que a gente já faz isso logo tudo de uma vez, então. Beleza, beleza. Pro lado, eu faço umas coleção, entendeu? Entendi. Uma coisa que eu gosto de fazer coleção é de arma, entendeu? Entendi. Não sei se você tem utilidade, não sei se você gosta, mas só que eu coleciono arma, entendeu? Entendi, entendi. O que eu queria oferecer pra você, entendeu? Seria vinte milhões e da minha coleção eu tirava 30k pra te passar. Tá louco, porra. O que eu vou fazer com isso, mano? Não sei. Minha coleção, cara. Entendeu? Que isso, porra. Mas só que é valiosa, entendeu? Eu vou tomar tudo de você, sua armada. Que isso, mas eu não sei... Nem eu posso usar isso. Como que eu vou fazer isso, caralho? É, não. Tô ligado, mas só que eu não sei se eu sou o único que gosta de arma, entendeu? Deve ser pra ser esse tanto, caralho, velho. Você tá a dor pra parar pra guerra, porra. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho uns colegas que gostam de arma só. Eles vão lá nas montanhas lá, ó. E só dá tiro pra lá e pra cá, entendeu? Deus, deixa eu entender. Vamos ali em cima ali que chega muita gente aí. Cheguei. Caralho, o cara já tá começando a enrolar aqui, tio. Tá começando a enrolar. Ai, seu trouxa. Mano, esse cara tá ferrado, gás. A gente já tem info, foto dele, nome dele. Que era aquele cara que tava sendo preso, velho. Nossa, que a gente ficou assim da laje olhando, velho. Que tal do Al Capone, velho. Tá transferindo, deixa eu ver. 23 milhão, velho. Caralho, é muita grana, velho. Peraí, saquei, mano. Isso não chegou no banco, não. Peraí. Acho que o banco tem um limite de dinheiro, será? Deve ter um... É. Talvez você tem que sacar um pouquinho em pouquinho, né, não? Pode fazer transferência sim, pô. Vou passar minha conta aí. A conta da empresa, né, que tá ainda no meu nome. Depois é um saco. Pode mandar pra conta 2 aí, velho. Vai mandar os 23 milhão, velho. 23 milhões. Exatamente. Aí já pega a papelada aqui, já assina certinho. Já transfere já a minha parte da empresa pra você aí, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caralho, 34. Certinho, irmão. Certinho aqui, já bateu já no banco. Eu vou... Pegar a papelada aqui no cantinho ali, ó. Naquele... Naquela parada ali da xerox. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí certinho aqui, ó. Vou falar pro senhor aqui, só botar o dedo aqui embaixo aqui, ó. Nessa partezinha, tá vendo que tem um pontinho vermelho? Aí é só botar aí certinho. Pontinho vermelho? Exatamente. Só botar a digital do senhor ali, ó. Certinho. Aí, pronto. Agora sim, senhor. Agora... O senhor é o mais novo dono aqui. Deixa eu só pegar a chave pro senhor aqui, né? Que o senhor tem que poder trancar e destrancar as coisas aqui. Acho que tá aqui na... Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esqueci, velho. Tá aqui do lado do computador. Deixa eu pegar aqui. Vou dar uma olhada. Mano, tinha que pegar dinheiro com gerente ainda. Não peguei, mano. Tô com 34 milhão, velho. Que que eu vou fazer? Dá um tempinho, cidadão. O dono aí vai te atender daqui a pouquinho aí, velho. Sim, senhor. Sim, senhor. Tranquilo. Agora o cara ali é o dono, tio. O cara que se dane, seu trouxa do caralho. Mais tarde ele já vai ter já. Beleza? Mais tarde? É, mais tarde. É por causa que tá com falta de peça mesmo. Mas só que a gente vai pegar um novo carregamento ali hoje, beleza? Tranquilo. Obrigadão aí. Valeu. Entrei pra você ver aqui. Chega aqui. Vamos lá, né? Tem que apresentar pro cara aqui as paradas, as instalações, né? O cara é comprador, tio. É um trouxa arrombado. Deu certo, deu certo. Tá vendo? Aí tudo você bota aí, aí os vendedores fendem por aí. Entendeu? Entendi. Você quer que eu leve o senhor até lá na fábrica? O senhor sabe onde que é? Como é que é? É bom, é bom pra me conhecer. Vamos lá, vamos. É, vamos lá. Comprou a parada sem conhecer a fábrica, sou trouxa. Não sei se tem um Xcode pra loja, não deve ter não, né? Tem, tem, tem. Depois eu te passar também, tem que te passar também. Entendi. O que é que o senhor quer? O que é que o senhor... É, agora é com o senhor aí, é. Você que sabe. Demitir todo mundo, recontratar novo, né? Então, se você já tem uns caras de confiança que trabalham... É, eu tenho um gerente aí, pô. Se quiser, você que sabe. Bora lá. Tem um gerente aí, entendeu? Entendi. Aí o senhor que sabe. O gerente que me rouba, vai ficar com você. Qual que salário dele você paga ele? Seu trouxa. É. Mas acontece, funciona. Pode ali pegar uma pecinha sem você saber, né? Mas tem que botar um cara bem de confiança e fazer a contabilidade. Seu trouxa do caralho. Tô com 34 milha, tio. Se a gente quiser continuar lá, ele... É, e você conversa com ele. Eu vou falar com ele que eu já não tô mais o dono, aí você conversa com ele lá. Faz um contrato novo. Uhum. É, mas esse negócio de tatuagem na cara é osso, velho. Né? Eu gosto de tatuagem, né, mano? Mas... Exato, exato. Quando chega, já contatuou tudo e já vai pro rosto, né? É, lógico. Seu trouxa do caralho. Quer saber? Tá caro também. Exatamente. Mas só que deixa eu te falar, mano. O... 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 O farm, ele... Ele é difícil aqui. Né, não. Né nada. É lá na ilha, pô. Se quiser eu te levo lá na ilha também pra você ver onde que é o local certinho. Ó, aqui é a fábrica. Vamos lá dar uma olhadinha lá dentro lá. Bora. Agora sim, ó. Agora se você gostando ou não, a fábrica já é sua, tio. Que eu já assinei e já tá tudo certo, mano. Dinheiro eu não devolvo mais, não. Aí. Tem garagem aqui, velho. Pra você ter ideia, ó. Essa Ferrari aí, sabe o que que foi? Dois dias de trabalho. Sério? Dois dias de trabalho, filho. Essa Ferrari zona aí, velho. Eu te falei, mano. Os cara quer... Você viu lá? Já favoreceu uns quatro e cinco cabeças. Se aqueles cara quer um kit completo, já é pra você uns trezentos pau, irmão. Entendi. E o... Então, é muita grana. Ah, sim. Aí eles... E aqui, como é que funciona? Os cara vem aqui, ó. O cara tá querendo usinar o quê? Vamos botar aqui. Ah, eu quero usinar roda. Ele começa nesse setor e vai até o final pra terminar a roda, entendeu? Ah, sim. Exatamente. A tinta também. Até o final de lá. Exato. Aí tinta. A tinta aqui, ó. Essa parte aqui é duas vezes só. O cara vem aqui, pega o balde de tinta, bota bem aqui, ó. Aí ele faz aquela mistura erba e aqui dentro ele já termina também de montar e botar pra vender. Ah, é tudo aqui, né? É tudo aqui, né? Exatamente. É tudo aqui nessa região aqui, ó. Então, o que que é na ilha? Na ilha você vai pegar a mercadoria. Ah, tá. Na ilha. É lá na ilha. Exatamente. Tem que pegar a matéria-prima lá. Aí eu te mostro o local certinho. Vamos lá. Aí, chegamos. Chegamos no local aqui, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que que acontece? Os navis chegam, né? Com as mercadorias. Já deixa aqui no canto, ó. E aqui. Se você vir aqui, aqui é o local onde você vai pegar esses tubos aqui pra poder fazer a fabricação, entendeu? Entendi. Aí, seu funcionário vem aqui por trás aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó. E vai pegando os tubos de aço aqui. Ah, sim. Vai pegando os aço e vai botando no carro. Entendi. E aí, a parte da tinta é aqui, ó. Vem cá. A tinta fica dentro do container. Cuidado aí que esse negócio de ferro é pesado. Bata no dedo. Aí, já fica bem reservado aqui porque já é um material mais plástico, né? Pra não corroer. Então, fica tudo aí dentro. É só pegar também. Essas são as duas matérias-primas necessárias pra fazer a fabricação, entendeu? Entendi. Aí, o que mais você vai utilizar é o aço, entendeu? No... Como é que fala? Nossa, Al Capone. Cê tá assentido, Capone. Eu sempre vou no Bologar e eu compro 30. Vou mandar os caras roubarem essa loja todo dia, velho. É, eu posso pegar... Quem trampar mais ganha um carro, entendeu? Exato, exato. Tem um bovete ali que eu... Aí dá seu jeito, né, seu trouxa do caralho. Aí dá teus pulos, irmão. Que eu já tô com meus 34 milhões na conta aqui, tiozão. Hahaha. 34 milha, irmão. Quem tem esse dinheiro? Ninguém, porra. O que eu vou providenciar é uma vibe pra cá, dá pra pintar cá, mano. É, mas dá um jeito, velho. Dá até um pulo, seu arrombado. Então eu vou voltar, gás. Vão voltar que eu já volto com vocês, tiozão. 34 milha, sou trouxa. Quadra de tênis. Ah, uma casarão que tem lá em cima, entendi. Virando à esquerda, tá ligado? É, lá em cima, lá em cima, é. Ah, ali cê mora, então. Naquela era do Brevejo, é. Pode crer, pode crer, é. Precisa de alguma coisinha, dou toque. Não tem nenhuma casa ali não, tá vendo, naquele lugar? Rapaz, eu tenho seis casas ali. Tá, porra. Aí, ouça. Por quê? Cê tá atrás de uma casa? É, tô querendo pegar uma casinha aí, tá ligado? Com uma piscininha gigante aí, mano. Nossa, cê quer que eu te mostre uma agora, mano? Cê vai gostar. Agora? Agora? Não precisa ser agora não, se cê tá ocupado. É, vão depois, depois ali. Eu pego o seu número aí e te dá um jeito aí. Beleza. Cê vai fazer o quê? Deixar você aqui na garagem aqui? Cê pegar um carro? É, pode ser, pode ser, chefe. Valeu, valeu, mano. Aí eu vou fazer aquele negócio lá com o advogado lá, pra ele... Poder terminar de preencher lá, né? Exatamente. Já vou meter, já vou meter o... Já vai contratando o pessoal aí, rapaz. Exatamente. E pra você tem um descontinho lá, passando lá, beleza? Demorou, demorou, irmão. Valeu, hein? Obrigado, chefe. Valeu. Valeu, seu trouxa do caralho. Ah, caralho. Tô com milhões e milhões e milhões. Falei, rapaziada, tranquilão? Ah, não, mas eu tô rolando. Tranquilão, tranquilão. Alguém me presta dinheiro aí, velho. Perdi no caraca, não me empresta. Ah, patrão. Tu tá tirando com nós, né, patrão. Pô, presta aí, presta aí, velho. Tô sem grana, velho. Ô, patrão, vende o turbo aí, patrão. Vende o quê? O turbo, mano. Tava aí que me explotou do bagulho. Turbo, essa loja nem é mais minha. Você tá aí boiando. Tá, mas sacanagem, né? É, cada um com seus problemas, tio. Já era. Ô, patrão, tem um cara aí que fica dando tejo na rapaziada aqui da favela, entendeu? Ué, pega ele e joga da ponte, porra. Ô, patrão, esses olheiros tá folgadão aqui, mano. Não é, mano. Seu olheiro tá folgado e você não é olheiro, mano, dá uma olhada neles, porra. Vem todos os olheiros aqui no redondo aqui. Aí, aí, aí. Vai, mano. Se o cara não obedecer, mano, dá até o pulo. Não, mas vem aqui. Todos os olheiros aqui no redondo aqui. Eu vou dar porra, velho. É isso aí, mano. É isso aí, tio. Já tô colando daqui a pouco aí, mano. É porque eu tô precisando de dinheiro, velho. Voltando aqui, guys. É o seguinte, mano. Já que a gente já não vai mais pra aquele lugar. Já botamos cabelão, tá ligado? Bigodão. Mano, pra meter ele uma tatuagem. Ô, rapaziada, vou dar um papo pra vocês. O que vocês vão fazer agora? Agora, agora, agora. Estamos tentando assaltar aí. Eu e quatro caras. Tá tentando assaltar? Mais o quê? Mais o quê? Ramos de maconha. Tô guardando aí aqui no baú. Tá guardando as paradas aí. De boa, mano. Quer uma dica boa pra vocês fazerem agora, mano? Ah. Rala aí. Rouba o Bola Gato lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem ninguém, né? Que que é? Ô, pega uma placa pra mim. Não tinha ninguém lá. Ficou bom um pote-posta ali. Ah, eu tenho um pote. Tem ele. Eu vou meter uma parada aqui e já volto aí. Calma aí. Vou te mandar uma grana aí, patrão. Ficando rápido. Vai mandar. Tô precisando de dinheiro. Tô com pouco aí, mano. Pode parar aí que vai chegar aí. Dinheiro? Você vai ver só na loja, patrão. É. Eu não sei de onde você tirou isso. Vai, você que falou, pô? Eu não falei nada. Você que tá falando aí, mano. Tá de boa. Já saí do rádio, mano. Chegou 360 mil. Caralho, tio Zodiro. Tá entrando, mano. Olha isso. Quase 35 milhão, mano. Que que a gente já fez com esse dinheiro, velho? Calma aí. Olha só. Vou botar uma tatuagem louca aqui, tio. Cadê ela? Aqui, ó. Mano, eu tenho que acertar a tatuagem. É muito foda isso aqui. Aí, irmão. Botei a tatuagem Zona aqui, tio Zão. Se liga, hein. Vai falar. Vai falar que não ficou top, mano. Se liga. Agora sim, mano. Vou dar uma tatuagem Zona. Acho que vou botar só nesse braço esquerdo mesmo. Que que vocês acham, mano? Esse braço esquerdo aqui mesmo. Beto bota um relógio de ouro, mano. Agora o bicho ficou sinistro aí, mano. Que que é louco, velho. Mano, eu tava procurando aí. Botei uma mochilinha de Portugal. Que eu sei que um monte de pessoal de Portugal assiste os vídeos aí. Vários outros países também que falam língua portuguesa. Mansobic. É... Mais o quê? Mais quem? Mais quem? Tem mais aí. Tem mais países aí, mano. De inteligência, não. Mas eu sei que vários países aí assistem aí, mano. Mas deixa eu botar aqui um... Um chapéuzinho aqui. Que mesmo a gente tá de boa. Tem que usar o capacete, né, tiozão? Vambora, vambora. Agora ficou massa a tatuagem Zona, hein, mano. Agora a gente já... Deref... 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 Porra... Como é que é que fala, mano? Se... Deref... Pô, calma aí. Calma aí que vai sair a palavra. Calma, calma. É... De... Diferencia. Se diferencia... Da... Do que eu era lá na parada, tá ligado? Eu não tinha tatuagem agora, eu já fiz uma tatuagem ali com os caras, tá ligado? Os caras tatuam rapidão, velho Ah, mas é de rena, não sei se é de rena, tio Tá ficando aqui no braço, mano, aí, ó Tá no braço, tá safe, tá ligado? Tô pensando em botar outra, mano, tatuagem Mas aí, deixa nos comentários o que vocês acham, mano Acho que eu vou meter o relógio no pulso, velho Vou meter o relógio no pulso E eu vou comprar alguma S1000, mano Vou comprar uma S1000, tio Tem dinheiro, vou comprar uma S1000 com esse dano, velho Tô de Ferrari os caras Aí vou lá na favela, mano Vou lá na favela sim, tio, vocês vão ver, calma Que que é que você vai fazer? Tá no bola gata, que não vai assaltar, hein? Ué, rouba aí, tio, vocês sabem, mano Ué, ué, rouba de crer, mano Se o que você fizer, nós morrer, fi Ué, 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 o problema é teu, tio Tô falando sem fazer a parada, você que sabe, mano Só conta disso Aí, mano, agora eu vou meter no relógio de ouro, pá Mano, agora eu vou ficar assim na favela, mano Eu quero saber, tio Meter tatuagem, meter as paradas, mano Quero ver me achar Acho que quando eu estiver na favela, guys Eu vou ter que botar uma blusa comprida, tá ligado, velho? Pra eu poder andar de boa por aí, senão vai dar ruim, velho E eu já vou andar, sei lá com a cabeça do lado de fora Eu te quero nem saber, mano S1000, mano, vendeu um S1000? Ah, eu tenho dinheiro agora pra... Ah, então, alguém já me passou dinheiro aí, agora eu tenho Cara, gente, usou horas de mochilinha Dando aquele grau de quem tem 35 milhão E a bala tá comendo Nossa, o cara tentou trocar com nós aqui, tô boa Nossa, velho Aonde, aonde? Aqui na garage 2 Boa, boa, vou dar uma passada aí, mano Vamos ver como é que tá a situação É, bem rápido pra ter final do robô o cara Garage 2, garage 2, só de ver Só da garage 2 Tá de boa Nossa, aqui embaixo, guys, aqui, os caras trocaram tiro Boa, eu vou chamar a polícia, cara Tô, amor de Deus Que que é? Eu vou chamar a polícia? Caraca, namorado Poxa, só vou ver Muita polícia aqui já, tá? Tá metendo bala nos moleques Tá metendo bala nos moleques, tio Meu Deus, velho Puta que pariu, velho A bala tá comendo Porra, a bala tá comendo, mano A bala tá comendo Vai ajudar os caras, mano A bala tá comendo, ajuda os caras Eu não tô sem nada, tio Desce alguém da favela, ajuda os caras, mano O cara que tá correndo aí Continua correndo, continua correndo Se esconde Que eu pego você de moto Eu pego de moto Mas tô aqui só que tem que continuar correndo Fala no rádio arrombado Tô indo, tô indo, tô indo Vai, continua, continua, continua Meu Deus do céu Vou ter que ajudar o cara, velho Meu Deus, a polícia, a polícia, a polícia Meu Deus, moleque Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Meu Deus, mano O que que eu tô fazendo aqui, velho Meu Deus do céu Sai, sai, sai Mano, calma aí Tá muito trocação de tiro, velho Coi, tô indo Vai, vai, vai Que eu vou te pegar do outro lado aí Vai, vai, continua correndo Vou pegar do lado seu da esquerda, hein Tá de boa? Tô, tô aqui Tô Embaixo da ponte Tá, tá, tá Calma, calma Meu Deus do céu, velho Cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu Eu tô na ponte Baixo da ponte Baixo da ponte Aqui, eu aqui, tá vendo Você vai entrar e vai subir Vem logo Caralho, só eu vou Puta que pariu, velho Vocês são muito doidos, velho Trocação louca, mano Mano, se a polícia vir, mano Polícia passou direto lá Mano, eu consegui pegar um, velho O outro tá lá A viatura tá passando ali, mano A viatura tá indo pra lá, tio Ô, ô, da S1000 Conseguimos pegar a armadilha, entendeu? Vai passar S1000 pra gente, pô Caralho, que bicho Dua trocação na pé da polícia Tá, tá, tá Vamos embora, mano A gente tá dando fogo de 6G, tio Não tem o que fazer, não, velho É, sério Você tira essa máscara aí, caralho Já bota só o chapéuzão no capacete aí, já era, tio Pra que der, eu vou atrás Bota o capacete a roubar Pô, tá, cara, tem uma mochila aqui Calma, velho É, porra, velho Mas tá armado, caralho Caralho, que meta que deu, velho Ainda bem que eu tinha que conseguir pegar a arma do cara, tio Só acho que eu tava passando na hora, mano Nossa, foi, meu Eu vi tu em cima da ponte, sabe? Você sabe, em cima da ponte, né? Exatamente, velho Eu vi, mano Ainda pensei que talvez fosse alguém que ia meter o mundo A bala tá com medo aqui, velho Tá, mano, tinha um cara tancando um tiro feito o demônio lá, velho De cabelo do Barcelona, velho Vai, 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 vai Já era, vou guardar essa arma lá, velho Vai, vai, vai Deixa eu tentar ver o outro Vamos lá, vamos lá, vou tentar ver o outro Ninguém aí, tá conseguindo ver os outros, hein, mano? Não, mano, tá ligado em nada Nossa, aí quebrou Deu pra salvar um, mano Caralho, que moeda que deu Eu tenho que trocar de moto, mano Tô de CG ajudando os caras, velho Eu tava indo a ligar pra um Caralho, passou um amigo ali Quase que bate em mim, demônio Alguém tá precisando de resgate? Alguém tá precisando de resgate? Eu acho que caiu o restante, velho Puta que pariu, mano Só tava de moto, eu consegui pegar um, velho Mas a polícia tá na... Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Se a polícia não estiver lá, tenta tentar Minha três caindo lá, mano Minha três caindo lá, mano Minha três caindo Já pegaram tudo já, mano Já pegaram tudo Paraparapá Tá aqui, tá tudo caído aqui Não tem polícia nenhuma Samu já tá posto aqui na garage 2 Tem polícia nenhuma, mano Tá, vou ser roubado Quer que eu vá e saquear, patrão? Vem, não, tem polícia agora Tá de boa essa polícia Rapaz, deu ruim aqui do lado, hein, mano Tem que dar um punhinho lá no hospital, lá Vou guardar meus bagulhos Tá porra de tanto de cara caído, velho Alguém tem município de você nota? Quer que eu tirei carona? Eu peguei umas aqui, vinte Eu te dou essas aqui Meu Deus, meu Deus Você viu o que que deu aí, mano? Não, mano, só o que deu Caralho, velho Que toço doido, velho Acho que foi umas treta aí que deu, velho Pode crer, pode crer, mano Já bota aqui no quarto Porque você já deixou os gols comigo aqui Fazer o que, né, mano? É bandido, né? Ficar com a polícia Ah, isso, né, velho Pode crer, velho Já, mas eu já volto com vocês, velho Caralho, deu muito ruim aqui, velho Bom, guys, a parada é o seguinte Eu tenho que mudar a cor dessa moto aqui, tá ligado, velho? Que essa é a única moto que eu tenho que não tem placa, tá ligado? Fala aí, mano Tudo bom? Tranquilo, mano Caralho, tá fugindo de quem? Tá fugindo de quem, mano? De onde? Tá parada? Cadê? Cadê? Tá fugindo de quem, mano? De ninguém não, irmão Eu gosto que tá doendo, tá ligado? Ah, cara Eu preciso que você tava se protegendo de alguma coisa, velho Pode crer, velho Nossa, aí é osso, né, mano? Deixa eu te perguntar se eu consigo dar uma pintada nessa moto aí, não, mano? Consegui Tá querendo dar uma pintada aqui atrás, aqui? Nada de trás, não, tio Aqui na frente, aqui, a pintada Na frente mesmo? Ah, tá ligado Exatamente, mano Dá uma pintada aí pra nós, aí, velho Na hora, na hora Tá, eu tô querendo uma cor aí que deixa o cara com medo quando vê a moto, tá ligado, velho? Que deixa o cara com medo? Exatamente, mano Deixa o cara com medo, tio Ah, não, parceiro Que isso, doutor? Você vai deixar a minha moto parecendo um carnaval, pô? Então, foi o que eu te falei Pneu laranja Aqui na frente, vermelho Puta merda, mano Aí me quebra, velho E a cor e pegou direito, tá vendo aqui? Nossa, mano Nossa, vai ter que ser outra moto, guys Vai ter que ser outra moto Não tem o que fazer, não, velho Eu acho que eu vou pegar a XT, velho Vou pegar a XT, velho Pode colocar isso? Deixa eu ver É, mano Vai ter que deixar isso aí, então Tá de boa Vou fazer o seguinte Vou trazer outra moto lá, então, velho Acho que essa moto aí não dá, não Vou pegar outra lá, rapidão Então, já vem pra cá Essa daí Aí sim, pô Amarelão, pá Pode crer Quanto é que ficou isso aí, irmão? Pô, baratinho pra ti Dois milhão Dois milhão? Caralho, velho Dois milhão é foda, hein, tio Dois mil só Dois mil Eu só não vou ter os adesivos, cara Pra colocar dentro Toma aí, dois mil aí, mano É que a gente anda com o dinheiro na mão, tá ligado, velho? Aí sim É, pô Bota tudo na mochila aqui Já vai pagando, entendeu? É que eu tô acostumado com a Gentiliza, tá ligado? Não precisa fazer o empréstimo Ah, você é muito babaca, tá ligado, velho? Eu guardo meu dinheiro todo mundo no colchão, velho Não tem muito dinheiro, velho Exatamente Valeu, irmão Valeu pela ajuda aí, hein? Valeu Agora sim Agora tá com a XTzona, tio Olha a XTzona Caralho, mano A XT ficou top, tio Quem tá mandando mensagem, mano? Caveira O que que é, velho? O que que é, velho? Irmão Entrei na favela de... Entrei na favela de moto com uma roupa que ninguém nunca viu Ninguém me viu Ah, isso é anormal Pô, se puder ir na ida, vai lá fazer uns barato, hein? Barato? Que barato, seu trouxa Barato, sabe não, velho? Que isso é novo? Não gosta de nada, é barato, velho Que é barato, dá pouco dinheiro, pô Isso, agora é bagulho caro É, bagulho é caro, né, velho? O bagulho tem que ser caro Faz um bagulho caro aí, pô Cara, tô morando pra ele fazer uns barulho caro lá, pô, rapaziada Vamos tomar a ilha Bora, bora, bora Bora tomar a ilha, bora tomar a ilha, bora? Bora, bora Caralho, seu bando de trouxa Vai porra nenhuma Onde você vai tomar uma ilha, caralho? Cadê o caralho, tia, tá, mãe? Vai botar pedagem lá, cara? Redonda, redonda É, caralho Pode crer, pode crer, mano A parada é que é o seguinte, mano De 19 não é 20 Tem um cara que eu mandei aí infiltrar dentro da favela Tá aí, passou de boa e vocês não viram nada Tá vendo como é que vocês estão vigiando bem a parada aí? Estão vigiando a entrada do bar aqui Tá vigiando, né? O cara que infiltrou aí, você tá no rádio? Fala pra eles aí Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Missão cumprida, desculpa Missão cumprida Era você que tava, era você que tava parada Passaca, cadê a arma, Passaca? E pra porra do rádio aí, caralho O papo é sério Entrei na porra da favela com uma roupa que eu nunca vesti antes Com uma moto nada a ver o bagulho Cheio de gente no redondo Podia ter matado dois Entrei na porra da favela, ninguém me viu Eu tava comprando Ah, eu tava, todo mundo tava agora Todo mundo tava agora Todo mundo tava em alguma coisa Nunca, nunca é problema dele E esses oleiros aí, reunião comigo mais tarde Se eu olhar o aplicativo lá, vai ver que acabei de colocar duas coisas em investigação Agora vai dar mais que eu ficar na favela aqui, tio Já vou entrar lá, mano E esses oleiros aí, que treinou isso? Vou ficar de xd Foda-se, mano Fica de xd, tio Já arruma uma placa pra mim, arruma uma placa aí Acabou as placa? Acabou as placa? Do cabelo Dá um jeito e tal, mano Tem que ir na ilha comprar, caralho Eu vou ter que sair aqui, né? Vamos lá na ilha lá E por que que ele não foi atrás do cara? Vou cair em cima da laje, pai Pode crer, pode crer É aí, o gás, ele viu eu, mano Se liga, se liga, hein Agora eu vou subir, gás, se liga Agora eu vou subir Vamos ver como é que vai ser a reação deles, ó Ó, vamos ver, vamos ver Ó, dá xd Ixi, ixi Ixi Aborda ele, aborda ele, ó Aborda ele, ó Aborda ele, ó Tá subindo, tem que ir do campo Não, já pega a bola de treinado logo Desce um dia Desce um dia Desce aí o que, paçoca? Tá metendo louco, porra? Ah, é o... É o cara Que cara, mano É o patrão, mano Que que é o seu trouxa apontando essa porra aí? Essa porra de amarelo, é? Não, não, pintei de azul Mas ficou bonito, patrão Não é lógico que ficou bonito, caralho A porta é de quem? A porta é minha, caralho Pode crer, caralho Pode crer, caralho Aí, porra Mas ficou bonita mesmo, gostei Exatamente Vende não, vende não, vende não Vendo porra nenhuma Vende aí, patrão Qual foi vende aí, cara? Nada disso, nada disso Só é placar, deixa eu ver se tá de boa Paga o trezentão, porra Cadê? Passe aí, passe aí Polícia tá querendo entrar aí? É porque ontem, tá ligado? Ontem ocorreu um problema aí A máfia tava aqui dentro Eles até ficam na contenção, tá ligado? Entendi, entendi Mas não foi nada demais, né? Eles não tiveram coragem de entrar, não Entendi Não, tá com ele lá, deixa ele pegar a farada minha lá Nossa, mas eu tô louco aqui mesmo Que que é? Essa mochilinha da história aí É, porra É assim, tia Porra Dando o cara vai seguindo, caralho É, a contenção dele não para não Até dentro do barraco Porra, aí palhaço vai ficar do lado aqui ouvindo a conversa Porra, mano, você viu? Eu ganhei 10 metros dessa casa de madeira Eu vou dar um tiro, hein? Seguinte, seguinte Aquela loja lá Ela é mais minha não, tá ligado? Quase 24 minutos Já passou Já passei já E você não sabe Pra quem que eu passei, mano Ixi Dá uma limpinha na rádio rapidão, rapidão Vinha pra quem? Pra quem que eu passei? Dá um chute Irmão, vamos dar um bicudo aqui Hum O cara é trouxa O cara é um baita de um trouxa É um dos maiores que tem no bagulho de trouxa É um dos maiores trouxas que é muito trouxa Ou eu chuto o tataruga Não é, mano Caralho, chutou errado, velho Se eu te falar, você vai cair no riso, irmão Sabe quem comprou minha loja? Quem teve dinheiro pra comprar loja, né? E quem você acha que tem dinheiro? Quem você acha que viu Que você viu que tem muito dinheiro Do nada Do nada? Do nada Você viu muita coisa acontecendo aí Em quatro dias Ué, irmão Só o seu sócio? Não, caralho Al Capone, tio O que? Aquele menor Aquele cara lá A gente tem a info A gente tem a info Meu Deus O cara lá O cara lá Que o dever tirou a foto Tá ligado? Que é do motoclube Que deu umas balas aqui Exato Ah, foi uma graninha aí, mano Pode querer Pô, foi uma graninha boa É que aquilo ali gera o que por semana, irmão? Uns dois milhão? Por aí Por aí, por aí, velho Ah, porra, então O cara investiu uma graninha Mas aí que tá, mano O cara tem grana, hein? Ó Ele deixou de escapar uma parada pra mim Sabe o quê? Que na casa dele tem 30k Eu tenho 40 mil Calma aí, rapidinho, hein, porra Ele botou papo pra você que ele é criminoso e tá? Não falou não Mas ele falou pra mim que tem 30k na casa dele E eu sei onde que é a casa dele, tiozão Ele falou pra mim Tá ligado aquelas casarão que tem ali em cima perto da minha casa? Mansão Esse cara tem dinheiro pra caralho Aquelas seis mansão é dele As seis, irmão Ah, meu Deus Ele comprou as seis, velho Que que esse cara, irmão? Eu não sei, tio Ele é daquele bicho ali Que a gente já sabe E aquelas casas ali Ah, mano Aquele diretor, será? Eu vou tentar chegar nele Eu vou tentar chegar nesse diretor Todo mundo é dinheiro, tá ligado? Depois eu vejo essa porra aí Vambora, vambora Vambora Vamos planejar essa parada desse cara aí, mano O bagulho lá do caguete, irmão Isso aí tá me corruendo, velho É, então é esse daí, calma O problema é que tá me corruendo, tá ligado? Porque eu não sinto de caguetão Vai me caguetar, irmão Não vai, não vai, não vai É que se eu te falar Você vai coçar o dedo Já vai meter o louco Vai que eu sei Se tiver na favela aí Eu vou atrás agora, irmão Eita, aí é foda Tem que dar um tempinho Que eu quero fazer uma parada diferente, mano Calma, calma Vai ficar de boa Que você vai saber Vambora Vambora Alemão Alemão Aonde? No UNO No UNO Na rua Cadê? 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 Invasão, invasão, invasão Cadê? 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 Não, me libera na sua casa É no UNO É no UNO É no UNO Que pariu De onde que eu caí, mano? É no UNO É UNO, é UNO alemão Popocá, popocá 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 Está descendo Cadê? Está descendo o... Rodovia debaixo aí Não é invasão não, né? Pô, velho também Cadê os caras, mano? Vou pegar a carro Mano, ele tava no UNO Aonde, mano? Aqui, patrão A frente da favela tem um no laranja A polícia tá vindo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou sangrando aqui, velho Meu amigo Meu Deus Tem um cara lá em baixo, porra Lá em baixo Olha o Nuno 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 Então vai embora Viatura, viatura na frente da... Pega ele na em baixo Pega ele na em baixo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, porra, velho Vamos comer um aqui Demorou Achou o cara? Achou o cara? Calma aí, velho Calma aí, calma aí Tem um cara no farm? Tem um cara no farm? Tem um cara no farm, hein? Tem um cara no farm lá, porra Vamos pegar ele, vamos pegar ele, hein? Vamos lá, vamos lá, patrão Vamos pegar ele Tô descendo, hein? Tô descendo, hein? Tô descendo Vem logo, ele vai pra descer, eu acho Ó, atira Olha o tio tocando aí, velho Tá que pariu Eu tirei mesmo Ele tá fazendo, tá fazendo Não tô vendo Não tô vendo Tá dentro do farm Tá dentro do farm Tá dentro do farm Tá, calma Por que você desceu de pistola, mano? Bora, bora, bora Desce comigo alguém aqui Tá escondido aqui no banquinho Não dá cara Não dá cara Cadê os motinhos? Vai, 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 vai Caralho Comendo o tio Bota comendo aí embaixo Matei, matei Tá, tá, tá Tô acreditando Que o cara levou isso tudo Caiu alguém pra esse cara? Caiu três dos motinhos Ah, não acredito, mano Tá que pariu Caralho Cara de pistola, mano Amor de Deus Tá de sacanagem, mano Vai, vai, vai Tem que pegar tudo Embora rápido Vai Pega, pega Esses cara não tava de AK não, né? Pega logo tudo dos cara aí Traz aí Porra Cara de AK vai de pistola contra o cara, porra Aí embaixo é a favela ainda, porra Tava com um pouco caindo Tô focando no hospital Pega minhas coisas, Rato Tá, pega a parada dos cara aí Traz aí Tá, tá, cuidado A folha está em cima de vocês aqui Eu tô vendo Deixa só ela botar a cara Ela desceu, ó Tá verificando o carro E a região aí em cima, hein? Tô vendo aqui De boa Cuidado na hora de subir Sobe pela direita, mano Fu direita Porque eles podem ver vocês pelo corredor aí, mano Eu tenho visão Pode o que? Tô vendo, já Tô vendo Nossa, daqui eu dou uma bala Vocês meterem o louco, vai Consegui pegar uma arma, hein? Pegou de todo mundo? Eu consegui, ó Eu peguei a favela do ladrão, hein? Peguei do ladrão Eu dei Eu dei uma polheira aí, velho Uma favela Acho que o do cara Uma favela de 122 balas Tá comigo, tô comigo Tá comigo, tô comigo Já em bico pro cavete Polícia tá verificando o carro Vai meter o pé Polícia passa pé da favela aí agora, hein? Pé da favela Tá passando Cara, então é o seguinte, mano A gente já tá aqui preparado Porque a gente tá achando que a polícia vai vir por causa dos pipocos, velho Então se você acha que vai dar Volta aí amanhã, sou trouxa do caralho Deixa aquele like Se inscreve no canal, deixa o sininho Tomei escondidão aqui mesmo, mano Que a barulha é tudo, filho Que a bala vai comer E esses trouxas é uns caralho, tá ligado, tiozão? Parado o bagulho é tudo mesmo, caralho Sou trouxa do caralho Sou trouxa Trouxa É nóis, deixa o like aí Trouxa Trouxa Ou caveira Ou trouxa Fui